Minuto Sintect ES. As principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. A semana de greve no Espírito Santo. A semana começou com a adesão de muitos trabalhadores à greve. Ecoporanga, Castelo, Venda Nova, Linhares e demais companheiros cruzaram os braços e se somaram aos recetistas em luta em todo o Brasil. Piquetes e atividades sempre com a presença dos trabalhadores dos Correios e na manhã, nesta quinta-feira, 27 de agosto, aconteceu uma carreata unificada com os trabalhadores da educação, em defesa dos Correios e contra o retorno às aulas, enquanto não há vacina ou segurança nas escolas. Em São Mateus, a companheirada da AC e do CDD se juntou para realizar a doação de sangue, como proposto pela Fentec, para o Dia Nacional de Solidariedade, assim como já tinha sido feito na última semana nas regiões metropolitana e no noroeste do estado. O Sintect S parabeniza e agradece a participação de todos nas atividades e convoca a categoria a se manter firme, nessa que já é a maior e mais forte greve dos últimos tempos. Recetistas capixabas promovem a arrecadação de alimentos. E dando continuidade aos atos solidários, o Sintect S propôs uma arrecadação de alimentos não perecíveis para doação a entidades e pessoas em situação de rua. A coleta deve acontecer nos piquetes em todo o estado e serão direcionadas à próxima assembleia no dia 1º de setembro. Para mais informações, procure o sindicato e saiba como organizar as doações no seu município. A ECT ingressa com o pedido de dissídio e mente sobre o fim da greve. A ECT ajuizou o pedido de dissídio de greve e usou a edição do Primeira Hora para difundir suas mentiras e a demagogia que já é marca da atual gestão. Em uma tentativa de desmobilizar a categoria, a empresa afirmou que agora, com o dissídio, a greve deve acabar. Mas os trabalhadores de todo o Brasil afirmam o contrário. A greve continua e cada vez mais forte. Os Correios mantêm a suspensão dos direitos dos trabalhadores e querem também impor mais restrições sem nenhum tipo de diálogo. A empresa, aliás, já divulgou a prévia de um contra-cheque com os possíveis descontos de greve. Ouça o comentário do presidente do Sintect S, Tony Braga. A empresa ainda insiste nas mentiras e ameaças. Ela mente que está quebrada, ela mente que vai manter nossos direitos e ela também mente quando diz que está negociando. E ela ameaça quando diz que a retirada de direitos é para preservar nossos empregos. Quando ela já mostra um contra-cheque com corte dos dias, mesmo antes de finalizar as negociações. Não podemos recuar e nem aceitar esses ataques. A ECT está sentindo a pressão. Já chamou o dissídio. Nossa greve segue forte e só aumenta a cada dia. E a cada trabalhador que adere à luta, a empresa fica mais encurralada. E vale reforçar, companheiros, a empresa não pode efetuar os descontos dos dias de greve enquanto não se encerrarem as discussões e as negociações desse dissídio. Então, companheiros, isso só reforça ainda mais o mau caráter dessa gestão dessa empresa. Vamos seguir firmes e fortes nessa luta, pois sabemos que estamos seguindo o caminho certo e vamos até o fim para a nossa vitória. O povo unido é povo forte, não veja luta, não veja morte. O povo unido é povo forte, não veja luta, não veja morte. A voz de companheiros é salvo, é minha e sua. Unidos venceremos e a greve continua. Decídio de greve Com o ajuizamento do decídio pedido do Ministério Público do Trabalho para contribuir com a mediação da negociação, muita gente pode pensar que a greve deveria terminar. Mas é agora que precisamos nos manter firmes. Não podemos terceirizar nossa luta para o judiciário. É hora de resistir nos piquetes, participar das atividades de greve e mostrar a força da categoria escetista. Afinal, só chegamos aqui porque tivemos coragem de enfrentar o general Floriano Peixoto e sua política perversa de retirada de direitos. A primeira reunião de conciliação aconteceu nesta quinta-feira, 27 de agosto, com a apresentação da proposta do vice-presidente do TST, de manutenção das cláusulas do acordo, mas sem reajuste econômico. A ECT não apenas rejeitou, como soltou um novo Primeira Hora, falando que é preciso voltar ao trabalho para atender a população. Ora, se quisessem ajudar o povo, não estavam expondo trabalhadores e usuários de Correios à Covid-19. Se quisessem cumprir sua função social, não estariam massacrando os trabalhadores para entregar patrimônio público a preço de banana. Por isso, resistiremos. Por nossas vidas, direitos e empregos. A greve continua. Assembleia. Nosso próximo encontro já tem data marcada. Na próxima terça-feira, 1º de setembro, o Sintect S realiza uma assembleia extraordinária. Participe e ajude a definir os rumos da greve. Terça-feira, 1º de setembro, às 14h, na Praça 8. Centro de Vitória. Este foi mais um minuto Sintect S. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais.